Já começo aqui acionando Natália Mendonça, aqui na tela do Balanço Geral. Olha essa história, um homem, ele apresentava um diploma escolar falso, ele apresentou um diploma escolar falso para ser contratado na Secretaria de Educação. Claro que o pessoal foi verificar e descobriu que era uma fraude. Não é isso? Bom dia, Natália Mendonça. Oi, Oloares, bom dia pra você. Tô aqui na delegacia que investiga crimes contra a administração pública. Ele apresentou esse diploma dizendo que era formado em Química para se tornar professor, trabalhar na Secretaria de Educação do Estado de Goiás, mas a polícia conseguiu chegar até esse homem. Tô aqui com o delegado Rodrigo do Carmo. Vamos explicar direitinho, delegado, como é que foi que ele agiu, qual era a intenção dele e se em algum momento conseguiu chegar à intenção final ou nem isso ele conseguiu. Bom dia. Bom dia, bom dia, Oloares. Olha, nós recebemos uma denúncia de que um professor teria ministrado aulas com apresentação de um diploma falso no município de Aparecida. Ele foi contratado pela SEDUC no ano 2018, ministrou aulas de 2018 até 2020, interrompeu por um período há cerca de seis meses e, posteriormente, teve um novo vínculo de cerca de um ano ministrando aulas na disciplina de Química. Bom, e fez isso porque precisava trabalhar? Porque uma pessoa que apresenta um diploma de professor de Química para trabalhar como professor realmente poderia ter feito isso em qualquer outra área, ele tinha algum tipo de conhecimento, o que ele alega? A primeira coisa é que esse investigado, ele tem antecedentes criminais por essa prática de uso do documento falso, selenato, desde o ano 2004. Inclusive, ele está cumprindo pena no regime aberto, tendo retirado a tornezeleira agora no início do mês de julho. Ele alega que estudou Química numa universidade aqui de Goiás, o diploma dele, que ele apresentou à universidade em São Paulo. Mas ele disse que começou o curso de Química e, por dificuldades financeiras, ele teve que paralisar o curso. Precisava trabalhar, aí um colega teria confeccionado esse diploma falso, ele apresentou esse diploma na Secretaria Estadual de Educação para ser contratado e ministrar aulas de Química lá. Bom, o senhor estava me dizendo que até teve uma outra investigação, mas aí já no âmbito municipal não tem ligação com essa. A gente não pode falar que não haja ligação. A princípio, são secretarias diferentes, dientes diferentes, né? Casos semelhantes. Mas casos semelhantes porque são educação, apresentação de diplomas ou certificados de conclusão de curso médio ou superior falsos. Então, pode ter uma relação, só que é prematuro a gente afirmar isso agora no início da investigação. O ato hoje da Polícia Judiciária foi evitar que ele cometa novos crimes, tendo em vista a vida pregressa dele. E só para se ter uma noção, esse investigado que foi preso preventivamente hoje, ele ajuizou, depois que rompeu o vínculo com o Estado, ele ajuizou duas ações, preteando o recebimento de horas extras e outras gratificações para receber essas ações do Estado. Essas ações estão tramitando, inclusive. Ou seja, entrou de uma forma errada, sabendo que o que estava fazendo era errado e ainda estava cobrando horas extras. Foi isso que gerou essa investigação? O que foi que causou essa desconfiança, a necessidade de uma investigação até realmente descobrir que era um crime? Olha, aqui a Polícia Civil, através do telefone 97, recebe inúmeras denúncias. Recebemos a denúncia. A gente começou a pleitear o quê? Vamos investigar, vamos ver. Ele teve vínculo com o Estado? Eu oficiei a Seduc. A Seduc nos forneceu documentação demonstrando que realmente houve o vínculo e tudo mais. Posteriormente, aí eu precisava saber assim, esse diploma que ele apresentou, ele é verdadeiro ou falso? Oficiei à instituição de ensino. Ela respondeu que ele nunca fez parte do quadro de dissentes da universidade e sequer aquele número lá constava era verdadeiro. Então, aquele diploma, eles não reconheciam ele. Ou seja, ele realmente apresentou um diploma falso para ministrar aulas. Obrigada, delegado, pelas informações. E aí você imagina, né, Oloares, a qualidade dessas aulas de Química de uma pessoa que só entrou na faculdade, não conseguiu dar continuidade no curso e se intitulava professor de Química, estava ali ministrando aula para esses alunos. A Secretaria de Educação do Estado de Goiás mandou uma nota dizendo que os diplomas apresentados pelos candidatos, e aí relacionados às pessoas que são contratadas, não são originários da Rede Pública Estadual de Ensino de Goiás, que ressalta que a própria Secretaria não é investigada nessa operação sobre a utilização de diplomas falsos em processo de seleção. Aí já falando do caso da Prefeitura de Goiânia, que é um outro concurso que eles estariam usando, diploma e tudo mais, e que colabora com as investigações, que inclusive é possível checar a veracidade desses diplomas. A polícia tem acesso a isso também, entrando em contato com a própria Seduc, para que não haja nenhum tipo de problema como esse que a gente viu aqui agora, né? Não é, Natália, porque ele deu aula de 2018 a primeira vez até 2020, ou seja, ele ficou um bom tempo ali se passando por professor sem ter a qualificação, que ficou alerta para todo mundo, né? Obrigado, Natália, parabéns aí à polícia.